Salve, salve galera! Há vários aqui falando, trazendo então o terceiro nível aqui de cataclismo E vamos ver se eu consegui aprender o jogo devidamente Enquanto a gente joga essa terceira missão que é pra colocar o que a gente aprendeu no tutorial pra funcionar Ok, eu já vi que estou com 4 pontos prontos que podem virar ataques, eu já odiei isso Fazer uma posição de que eu posso aproveitar Nossa, bom, já tem inimigos aqui Então eu vou começar Ali já tem recursos Primeira coisa que eu preciso é coletor de madeira Aqui eu vou coletar pouca coisa Aqui eu tenho visão Aqui eu tenho inimigos Aqui eu tenho pedra Espaço insuficiente Por que? Por que tem... Tá Vou coletar isso Hã? Vocês veem aqui Gente, estressa Wow Olha o ponto Certo 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 Para o sombra Para o sombra Todo é a raí когда Certo Certo Já tem Brasil E vocês podem ver que aqui eu só coleto pedras Ok, eu preciso obviamente coletar madeira também Um vinho aqui que eu achei que eu vou liberar bastante madeira para coletar O que é isso? Não tem mais recursos O que é isso? O que é que está aqui? Tem uma vez aqui... O que é que está na madeira? É isso aí. Ah... Claramente não pode preparar as flores. Mas está lá no fundo? Ah... Masks... Ah... O que é isso aí? Ah... O que é isso aí? Que bom! Nossa, já levei uma poça... Isso é dificuldade média, imagina... Imagina as dificuldades mais elevadas, eu acho que deveria ter feito diferente... Eu vou reiniciar... Nossa, eu já vi que eu fiz isso aqui muito errado... Como vocês podem ver, quando a gente vem aqui, vai para a tela inicial... Ok, madeira... Vamos lá, madeira... Vamos tentar, né? Eu não vou dizer que eu não gosto desse tipo de jogo, pelo contrário, eu gosto desses jogos que exigem da gente... Algo me diz até que esse título... No certo sentido, o jeito certo de jogar ele... Seria... Usando... Estamos até abusando... A questão de que... A gente pode ter... Forços... E que... Para a gente... Vamos começar... Vamos começar... Matem... Extracting... Um pouco... Um... Prevail? Vamos... Um... Um... Ok... Um... Masque... Masque... O que eu acho que aqui? O que eu acho que aqui? O que eu acho que aqui? Eu estou aqui! E... Hmm! Ok, eu acho que... Eu tenho isso! Opa! Ops! Ah! Aí! Ah! 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 Eu vou fazer... Eu vou precisar vir liberar essas pedras aqui rapidamente. Eu estou preocupado com que esse jogo vá me colocar. Eu estou preocupado com que esse jogo vá me colocar aqui. Eu estou preocupado com que esse jogo vá me colocar aqui. ae Essa entrada ali é disponível. Sim, na minha forma. Aqui, aqui, aqui. E... Eu acho que a primeira vez tem de... Território. Eu acho que a primeira vez tem de território. Ah, é certo. Tá. E... É. Tá. E... Tá. É. Que? É. Existe 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 O que é isso? Muito bom Caraca O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá Vamos construir isso Dali Não Ah, peraí Temos Construção aqui Hum Deixa eu só fazer uma coisa Isso Ok, são três Ondas De novo E aí Vamos aqui Colocar isso aqui Colocar aqui E a pergunta A pergunta que fica é que eu estou colocando no lugar errado Colocar de cima Vou dar bastante Isso aqui que eu queria E aí Não dá para colocar em pedra Porque madeira não sustenta Não dá para colocar aqui Só para colocar aqui Preciso de mais minerais Para fazer isso Subir We will prevail Yes Opa Opa Depois Fica fácil Marcar Onde se retira E aí Espera aí Ah Opa Aqui está vazado... Não tem espaço para passar... Sim? Eu gostaria de fazer algumas coisas diferentes aqui... Acho que vocês já devem ter entendido o que eu quero fazer... Ok... Ah, cuidado porra... Perdão... Já? Eu estou em frente... Eu estou pronto... Faz sentido... Eu não acredito nisso... Caraca, esses bichos estão muito bem... O que aconteceu ali, tia? Que eu não entendi... Bom... O que aconteceu ali, tia? Ah, eu não... Se eu ainda não preciso entregar... Um plano sólido... Vamos ter uma ideia... Hum... 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 Sim... Tá... A posição de pedra agora começou... E eu estou... Hum... 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 Vamos tentar resolver aqui meu lego... Vamos fazer um pouco mais eficiente... Desculpar a essa... Será que agora vai? Aham... A sol niepà... A sol niepà... Ai deus, é que tem que conquiçar esses caras lá... Eu não sei se vai tá aqui por aqui... Hum... . 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 Ah, já vai ter como colocar o estandar Beleza, e agora? Vamos continuar com o negócio de oxigênio aqui Aqui Perfeito Se eu colocar na posição correta vai fazer toda a diferença Perfeito Uh-huh Makes sense Makes sense Yeah Right away Yeah Makes sense Huh? That's right Post me high Bye Vou fazer para o meu irmão... E esse daqui... Eu tenho que fazer a passagem de cor... Opa... Nossa... Ficar sem pedra é... Provavelmente tem mais coisa aqui para explorar... Aqui tem mais coisa para explorar... Certo... Eu acho que vou colocar mais um negócio desse jeito aqui... Esse tá cento... Quarenta de uns gênios aqui... Passa o suficiente... Por que tem outro coletor lá? Esse... Onde? Hum... Sim? Onde? O que mais? Aí eles aparecem bem embaixo de mim. E aí 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 Uh-huh. Ok. Oxygen is dwindling. The baliador shines. Good. O que é que é isso que eu sou? O que é isso? O que é isso? Ah, eu tô com... Fiz alguma coisa que eu não devia ter feito. Deu tapar a entrada do negócio. Isso foi muita pista. Mas eu gostei de ter descoberto isso. Mostra uma tensão que eu não estava esperando. Isso foi uma diferença. Vamos pegar aqui. Vou pegar aqui. Eu acho que ele vai pegar aqui. Preciso... não tem espaço suficiente, precisa ser mais alto Aqui só tem espaço insuficiente, vou pensar em colocar aqui Preciso de 6 Eu acho que não tem espaço Não tem espaço Não tem espaço Aqui provavelmente vai ter um outro ponto para estabelecer uma defesa. Nós vamos prevalecermos. O que é isso? Tá, trinta E o que é isso? Sim, estou no caminho Não era isso que tu era para ter feito, não tá tudo bem... Vamos lá... 2... Ótimo! Perfeito! Duas produções de oxigênio já colocadas... Ótimo! Aqui eu quero colocar... Uma madeireira... Nós vamos prevalecer... Sim! Sim, certo! Vamos, ok! Nós precisamos! Ok... Uh-huh... Yeah... Good... O Palido... For Ogar... Yes? I've got this... Golo... Mm-hmm... Mm-hmm... A solid plan... O Palido... Shines... Um... Uh... Uh... We're under attack! Uh... 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 Sim, 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 estou no meu caminho O máximo que eu posso ter Tem que cuidar da população máxima Será que tem uma ponte aqui? Ah, tem coisas a serem coletadas ali que eu não estava esperando Estatisticamente falando Eu não sei se tem ataques por aqui Eu consegui colocar obstáculos para os inimigos Hum? Ah, eu estou indo Sim, eu estou indo Sim, eu estou indo É só mandar sair não É só mandar sair Fica pufando Ficar pronto Aqui ele vai então Tem que mandar trocas Poste-me em cima Hum Sim Sim Estou fazendo isso Não se, eu estou indo Tanto que tenha que tirar É só que eu vou fazer Vamos ver se eu posso trazer para os inimigos Não vou fazer isso Não pode ser que eu vou fazer Se eu vou fazer Não vou fazer mais É só que eu vou fazer Na verdade É só que eu vou fazer É só que você tem que esperar É só que eu vou fazer Se isso daqui for o que eu estou pensando que vai gerar, eu vou gostar Eu preciso organizar aqui para fazer a torre de oxigênio Isso não era o que eu queria fazer Agora Vamos lá Perfeito Ainda não está no meu território Ainda não está no meu território Mas eu não preciso de tanto mais Isso dali só Isso aqui seria tão bom Não quero atrapalhar essa ponte Mas eu posso fazer outra aqui Não preciso de mais pedra? Não preciso acertar o suporte Agora vale a pena Sim Sim Eu tenho isso Eu tenho isso Ok Vamos lá já Sim 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 Meu caminho Nós estamos atrapalhando Eu tenho que ir para o lugar Não tem que ser do mesmo lugar Não tem que ser do mesmo lugar Não tem que ser do mesmo lugar Não Eu tenho que estar Estou pronto Sim Agora faz Isso aqui Isso aqui Eu tenho que estar Um D 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 Confesso que eu não sei muito bem o que tem para fazer aqui, eu acho que a ideia é ter uma posição de defesa aqui, mas... Sim, eu estou fazendo isso! Falta, mas ele ainda está lá... Perfeito Será que ele entrou? Será que ele entrou? Será que ele entrou? Vou colocar essas peças de madeira aqui... Vamos ver se vai dar certo... Ah, mas aqui já vai dar... Então... Está perfeito A atingir mais ou menos correto o que dá para fazer ali Ok... Sobe aqui... Isso aqui já está na altura suficiente... Nossa, já está baixo... Tem que subir aqui, espera aí... Um, dois... Um, dois... Um, dois... Não, não é isso aqui... Na verdade vai ser isso daí sim Dá para fazer diferente... Dá para fazer diferente... Isso aqui... Um detalhe que eu deveria ter feito diferente... Ahn... Ahn... É... Dá para subir ainda mais... Ahn... 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 Se o quartal não gastasse tanto... Ahn... Oxigênio para ser mantido... Ahn... Oxigênio para ser mantido... Se valeria a pena... Fazer dele... Ahn... Ahn... aqui... aqui... ok... só aqui... O que é que vale a pena fazer? O que é que vale a pena fazer? Eu tenho isso. Eu vou precisar de mais de nada. Nosso militar está em capacidade. Tá. Ok, acabamos. Aqui. 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 Já deu uma ajudada ali. O território dá para expandir bem mais do que eu achei que daria. Primeira vista. Aqui. Aqui. Eu vou precisar de mais um. Tem mais uma espada aqui. Sim. Estou gostando da exploração desse jogo. Isso faz sentido. Eu sou bem atento. Confesso. Falta madeira. Agora... Poderia colocar mais uma serra ali ali. Aqui. Right. Ok. Ok. Sim? Vamos aproveitar e corrigir isso daqui... Grada de campo... Vai ficar mais alto do que precisa... Mas a ideia é ficar mais alto do que precisa... Eles vão passar... Então... Perfeito... Ok... Tem uma coisa bem prática que dá para fazer aqui... Um guarda muito certo ali... Aqui tem essa passagem que eu preciso reforçar... Certo... Não dá para desfazer... E... O que é que ele não repou? Parou... Bom... Deixa eu pegar aqui... Canto de pedra que não dá para mudar... Ok... Canto interno... Esse aqui é o canto interno... Canto... 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 Esse aqui é o canto... É terrível... Perfeito... Canto... 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 Hum hum Ok Não faz sentido Não faz sentido Certamente Hum Nós nos atacamos Certo Sim A noite está quase aqui Ok Ah, vai ser por duas posições Era isso que eu tinha Hum Tá Que não ser de dois tipos Isso daria que me lascar Hum Tá, pera Terei que dividir as minhas tropas Como é que ele já começou a atacar por duas posições Eu achei que não Achei que não chegaria tão rápido Achei que não chegaria tão rápido a isso Peraí Já que estamos aqui 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 Se eu conseguir fazer alguma defesa eficaz aqui 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 Minha ideia seria fazer os inimigos virem para cá, não sei se vou conseguir fazer isso. Tô com 15 trocas... Como é que eu aumento o máximo de minhas trocas? Não falo que é um... Dormitório básico... Aham... Tá... Tá vendo isso aqui direto. Já? Uhum... Onde está? De logo! E onde está o resto de minhas trocas? Me mostre. Não precisa estar aqui. Onde está? Essas duas... Agora, coloca a porta. Perfeito. André ainda tem que passar. Sim! Eu estou indo. Ok. Ok. Eu estou indo. Vamos lá. E eu vou precisar fazer algumas outras coisas. Nossa, estou praticamente sem pedra. Pode ser aqui. Ok. Ok. Eu achei que eu precisaria ter... ... 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 Eu não sei nada do que o Magnet que aconteceria. Tá, beleza. Gente, é bom, agora é basicamente só esperar a noite passar, né? Acho que vai vir mais um ataque por aqui. Tá, vamos para o que vai vir mais um ataque por aqui. Eu também esqueci o que vou pegar as armadilhas. Sim. Ah, sim. Aham, bom. Sim? Eu estou aqui. Aham? Estou aqui. Sim? Sim. Vamos lá já. Sim. Aham. 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 Hmm. A solid plan. O que você vai vir aqui? Eu vou vir aqui. Todas as muralhas participam. . . . . Não tem nada praticamente Coloquei tudo, senão ele é atua Não sei se é trabalhador, mas eu vou precisar vir pra cá também Como é que eu vou fazer isso daqui? Não tem nada Tá, eu não preciso O que serve? Opa Baixa produção de oxigênio Não tem nada Preciso ser posicionado mais alto Aí eu vou ali e faço o mesmo erro que eu já fiz umas 50 vezes Agora vai dar certo Agora eu vou posicionar isso aqui Aham Aqui Aqui Ah Aqui Sem caminho Fica aqui Fica né Fica né Então Acho que agora foi Aqui 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 Não dá para deixar posado porque tem que ficar com o dedo no dedo. Que isso? F*** Agora... Não tem o suficiente de ar. F*** 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 Eu vou ver, eu vou ver aqui. O que? Bom... Não sei... Hã? Hum... Where to? Right away! Masks on. Ok Baixa a produção de oxigênio... Mas por enquanto o ente está subindo... Hã? 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 Yeah, good. Uh-huh. Right. 40- 30 caso. porque estamos... ... dos tag de vida... Hã? 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 Mhã! Hum? Yeah? Right away. Hum? Hum? On it. Sim, estou no meu caminho. Sim? Sim. Passe-me em cima. Eu tenho isso. Estou pronto. Ok. Onde está? Estou fazendo isso. Sim, estou no meu caminho. O que é isso? Eu acho que ele está no chute, ele está no chute. Ele está no chute. Ele está no chute. A noite está quase aqui. Esse cara aqui... Aqui vai dar problema. Como é que é? Se eu sobreviver a este momento... O que eu vou fazer diferente? O que é? 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 Hum... Não tem o suficiente de arca. É o meu caminho. Uhum Aqui, vamos ver um fio de erro Que é um cheio de luz Não há suficiente ferro Não há completo aqui foi vai kill me, olha, e disse, aqui tá aqui, né já tá aqui tá aqui tá aqui, então não me sube tá aqui tá aqui Não sei se vocês perceberam, mas eu comentei a questão da inteligência artificial, mas logo... E agora, ponto final. Se eu perder ou não, eu vou encerrar o vídeo por aqui, então... Caraca! O que é isso? Ok, vocês viram que esse daqui é o médio, o jogo está bem difícil, tem que otimizar a produção dos recursos. Eu joguei 31 minutos, o total de tempo foi, não tem como ver, bom, enfim, o jogo está difícil, mas está interessante. Conforme eu for ter tempo, eu vou tentar fazer novamente essa missão e a partir daí vou ir vendo. Se eu conseguir descobrir como vencer ela no normal ou no difícil, eu vou mostrar aqui para vocês. Vai levar um bom tempinho, porque vocês podem perceber que mesmo... Eu não vou dizer que eu joguei mal, não joguei tão bem assim. Porque tem muita coisa que fica acontecendo e eu só acho conseguir fazer 20 tropas que deu trabalho. Então tem que ir construindo e perder muro faz com que a gente tenha dificuldade. Tem que repor e ao ter que repor, acaba acontecendo o problema de gastar recursos e não ter como se preparar. E vocês viram que aqueles bichos maiores destroem os muros com muito mais facilidade que os menores. Então tem que conseguir otimizar a produção de recursos e o uso desses recursos. Bem na linha do Day Air Billions. E tem que também conseguir utilizar as dinâmicas que eles apresentam com os bônus e essas outras questões para fazer o melhor uso possível. Vocês viram que alguma coisa eu até consegui barrar dos inimigos, mas era muito, assim, bem mais inimigos que eu achei que teria o jogo. E com 4 posições para defender, eu já não sabia mais o que fazer exatamente em todas as posições e faltou recurso. Mas enfim, o jogo está aí, interessante. Quem se interessar pelo desafio e pelo brincar de Lego, o modo criativo dele provavelmente vai ser bem interessante. A gente só teve algumas poucas peças por hora. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Falows. Até mais.